Vamos fazer o teste agora, se o painelzinho é bom mesmo, se é resistente à água. Tá aqui dando a lavada na moto e vi umas perguntas aí, o pessoal perguntando se não entrava água no painel. E a família até agora não entrou água não, e ele é bem fechadinho assim, parece só o painel original então, boa qualidade o painel aqui. Depois eu vou voltar aqui, vou voltar aqui depois com secar a moto para ver se ele tá com alguma água por dentro. Ó família, nada de água aí ó, bem permeabilizado, não passa nenhum tipo de água aí. Ó ele vem sem esse adesivinho aqui ó, eu comprei separado mas é um pouco menor esse adesivinho da Honda, não achei o original para comprar. Deixa eu procurar ainda um, que ele vem sem esse adesivo aí, eu coloquei esse adesivinho da Honda aí. Mas com relação a água aí ó, nada de filtrar para dentro, tudo bem fechado. Aqui tem um botãozinho aqui do lado que é de regular, também não passa água, ele é bem colocado aqui ó. Então é isso aí. Olha a cara da bichuda aí. Vou comprar agora o próximo projeto aí, tô pensando em trocar esse efetrovisor. O botãozinho não trata aí nela, vai ficar melhor. Mas é isso aí família, tamo junto. Quem curtiu aí já se inscreve no canal, deixa o like aí para fortalecer e deixa aí nos comentários comentários e sugestões de vídeos para a gente estar fazendo. Vou encerrar esse vídeo por aqui e valeu.